Quer aprender a fazer esse brigadeiro de leite em pó recheado com Nutella aí na sua casa? Fica até o final que eu e o Luca vamos te ensinar, tá bom? Vamos começar? Sim. Então como é que é? Fogo. Fogo! Bota o leite em pó recheado. Filho, deixa o papai só botar aqui o resto. Calma aí, filho, rapidinho. Vamos pegar tudo, filho? Pegar tudo? Sim, sabe o que o papai vai fazer com você? Brigadeiro de... Leite em pó! Vamos lá, filho, e agora é o quê? Leite ninho! Não, agora tá quente, filho. Agora sabe o que a gente faz? Mexe. Ih, acrescenta? Manteiga. Manteiga. Deixa o papai acrescentar porque tá quente. Não, checeu. Você vai comer? Sim. Alguns momentos depois... Não, sobe não, sobe não. Se pingar no Luca faz dodói. Nossa, tá pegando um ponto rapidinho. Olha isso. Deu um ponto. Ó, passou e demorou pra fechar. Jogou pro alto. Caiu em bloco. Tá pronto. Agora é só deixar esfriar. Botou num prato, espalhou. Agora é só deixar esfriar. Uma hora depois... Esfriou o brigadeiro. Manteiga. Ih. Pega uma colher. Aqui você escolhe o tamanho que você quer, hein? Vamos abrir o brigadeiro. Aqui, ó. Eu botei no papel manteiga umas bolinhas de Nutella e botei no freezer. Aí a gente pega o brigadeiro, pega a bolinha de Nutella e... Uou! Recheia. Vamos rechear. Enrolou. Bota no papel manteiga. Agora é só fazer isso em todos os outros. Enrolou. Passa no leite em pó. Agora é só repetir em todos os outros. Vamos lá, Luca? Vai, isso. Vai, Luca. Isso. Vai. Aqui. Vai, faz mais. Calma, calma, calma. Um só. Prontinho. Prontinho. Vamos provar pra ver se tá bom? Na verdade, o Luca já provou. Tá bom, filho? Agora eu vou provar pra ver se tá bom. Hummm. Hummm. Brigadeiro super gostoso. Pra você que tá precisando fazer uma renda extra aí na sua casa, eu vou deixar aqui embaixo na descrição quanto que eu gastei e por quanto você pode estar vendendo. Espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Bruno, ele é o Luca, e esse é o Itz, e eu fui! 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 Fui!